Manda a flor do dia, da própria escola, que legal! Gestora-genal de Vanilde e Francisco Pereira Gestora de Junta, Gracinete e Maria de Sacoltino modalidade de ensino fundamental do primeiro ano ano E este sol, Ronaldo, como é que é trabalhar neste sol de rachar? Neste 7 de setembro É isso, meu amigo, tem pessoas que não estão em coragem Caraca, cara, é sol Valeu A boa, a boa A roxa Hoje, faz 30 anos que eu vou fazer com a duração do Corredor do Sul Quer dizer que há 30 anos você cobre o desfile, 7 de setembro? 30 anos, eu comecei na primeira fotografia, eu tirei aqui no 7 de setembro Hoje, faz 30 anos, participei em todos os 7 de setembro que eu vi Até mesmo na pandemia, quando não tinha ninguém ouvido Maravilha, que legal Show de bola, Ronaldo Pereira Unidade Integrada João Lisboa Alistair Lisa Até mesmo no trabalho E aí E aí Diéio , saio Sao 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 Sao